Clube do Dingo Quando uma ideia é boa, ela resiste ao tempo, resiste à moda, resiste até o frio. Esse é o caso de um jingle criado por Heitor Carilho em 1962 para Pernambucanas. Inicialmente, esse jingle foi veiculado somente no rádio, mas com o sucesso que ele alcançou, passou também a embalar um comercial de televisão produzindo em animação que dizia justamente que o frio estava chegando. Era muito simpático, um personagem todo de gelo batendo na porta da casa e a pessoa perguntava, o morador perguntava, quem bate? Ele respondia, é o frio. Já se lembrou de qual comercial eu estou falando, né? Praticamente todas as gerações desde a década de 60 se lembram desse jingle e lembram dos comerciais que ele embalou, porque as pernambucanas desde então constantemente faziam novas versões desse jingle, o que continuou acontecendo até os últimos anos. Algumas vezes mexendo na melodia, outras vezes fazendo pequenas adaptações na letra, mas de uma forma geral mantendo a essência principal e justamente aquela graça que era o frio chegando, batendo na porta, mas não conseguindo entrar. Porque afinal de contas, os moradores tinham passado nas pernambucanas e preparado todo o estoque de lãs, flanelas e cobertores. Vamos assistir. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É lá na pernambucanas que eu vou aquecer o meu lar. Vou comprar planelas, flanelas e cobertores eu vou comprar. Vou lá na pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Vou lá na pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Como você pode ver, faz muito tempo que a sua vida faz a nossa vida. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar planelas, lãs e cobertores eu vou comprar. Nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Pernambucanas onde todos compram, faz parte da memória e da família.